Eu considero que essa exibição na Mostra é a verdadeira estreia do filme. Posso dizer que eu aprendi muito do cinema na Mostra e a primeira vez que o meu primeiro filme passou aqui na Mostra Corpo, eu não acreditava ter um filme passando na Mostra. Esta figura foi lá em casa, me mostrou um script com um personagem chamado Supernada. Aí eu olhei, gostei do script no geral e ele acertou lá com a minha mulher, a Claudine, e eu comecei a fazer parte do filme Supernada. Aqui também na Mostra é a primeira vez que eu vou assistir o filme todo. Eu acho que eu não vou aguentar, acho que eu vou chorar. Eu estava muito, muito emocionada de apresentar o filme no Brasil. Há algo muito espiritual, diversa e vivente e quente sobre este país. Então, eu estou muito emocionada de apresentar aqui. E foi uma jornada incrível para fazer. Há 10 anos, então, é realmente ótimo. Bom, eu vim muitos anos para a Mostra como cinéfilo, né? Correndo de um cinema para o outro e hoje eu estou aqui com o meu filme. É muito especial para mim isso. Mas é incrível cair de paraquedas aqui e entrar para apresentar o filme. Numa sala que eu já vi muitos belos filmes. Incrível, muito bom. Tem uma relação profunda e longa para a Mostra, né? Primeiro, quando eu era cinéfilo, que vinha para São Paulo, morava no Recife em São Paulo e tinha os filmes. E eu tinha um cineclube em Recife. Também era uma forma de trazer filmes para Recife. Foi uma grande escola a Mostra para mim. A Mostra dá uma visibilidade para o cinema brasileiro muito boa, né? Você vê, eu estou sendo entrevistado pela mídia, eu tenho divulgado o meu filme esses dois, três dias em São Paulo. Isso é que é o bacana da Mostra. Além da visibilidade, ela forma uma plateia. Usar a tradição, apoiar a tradição, era uma coisa fundamental na obra de meu pai. A Pasto do Ciclodosto A Cor A Miracle Legenda Adriana Zanotto